O Cerrado é um dos seis biomas nacionais. Nós temos aqueles que têm maior pluviosidade e maior temperatura, como a Amazônia e a Mata Atlântica. O Cerrado é um intermediário, ele tem uma pluviosidade aí na faixa de 1.400 milímetros, contrastando com os mais de 2.000 milímetros da Mata Atlântica e da Amazônia. Você tem muito claro aqui no nosso bioma Cerrado, uma diferenciação entre o que a gente chama de época seca, que acontece entre maio e setembro, outubro, e a época chuvosa que vai de novembro até abril do outro ano. O Brasil tem 45 mil espécies nativas de plantas. O Cerrado tem 12 mil. Veja só. A gente tem uma farmácia em toda a nossa rica savana. Se a gente pegar as últimas pesquisas, nós podemos perceber que os frutos do Cerrado, como o piqui, o jatobá, a própria cagaita, o buriti, tem índices elevadíssimos de pró-vitamina A, pró-vitamina C, ácidos graxos, gorduras boas, fibras. Por exemplo, o baru, ele é rico em vitamina B6, que é uma coisa super difícil, uma vitamina super difícil de a gente encontrar em outros alimentos. E ele é um alimento completo, porque ele tem ômega 3 e ômega 6. O Cerrado se encontra na grande, é como se fosse uma grande caixa d'água do Brasil. Nós estamos aqui em áreas de captação de água, são responsáveis pelo Arquífero Guarani, são responsáveis por essa captação. Por exemplo, mais de 90% da água que circula no Rio São Francisco, ela é captada aqui no Cerrado. Os incêndios nas áreas savânicas, eles acontecem principalmente agora durante a estação seca. Como é que nós podemos, como sociedade, evitar isso aí? Primeiro é não fazendo, iniciando esse incêndio. Você vai muitas vezes limpar uma determinada área, não tomar atitudes dessas sem um planejamento de como fazer esse fogo. Segundo, quando você vê um foco de incêndio desse tipo, você comunicar aos bombeiros. Muitas vezes não tomar a iniciativa de você ir lá e apagar. E agora temos então o nosso papel de cada um em procurar conservar esse cerrado cada vez mais. e obrigado. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.